Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e eu deixo terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e eu deixo terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Só você faz meu coração querer Já me envolvi com outra mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Só você faz meu coração querer Já me envolvi com outra mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Se não for você não vai ser ninguém No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você E as novinhas Tô aqui Dançando forrós e com as suas amigas E você aí E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Dançando forrós e com as suas amigas E você aí E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Então Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você Agora é só você E as novinhas Tô aqui Tô aqui Dançando forrós e com as suas amigas E você aí E você aí Com cinquenta ligações perdidas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido A seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final Vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Abraço Tande Produções É o Tamure Falando de amor Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido A seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final Eu vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem 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 É o Tamure Falando de amor Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar Pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você, e deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vem com o Tandure Certo, cês, um olhão da Bahia Avisa que eu cheguei E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Tu me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou E tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Se ferrou E tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, passo a boca E vou passar a vida toda Tá me fazendo bem lascado, tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim, nem sei, nunca vi Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem Que já esqueceu tudo, mas vamos segurar as emoções Deixa o povo chovendo, interrogações Só não divulga, deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre Só não divulga, deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre Só não divulga Só não divulga Tá me fazendo bem lascado, tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim, nem sei, nunca vi Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem Que já esqueceu tudo, mas vamos segurar as emoções Deixa o povo chovendo, deixa o povo chovendo, interrogações Só não divulga, deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre Só não divulga, deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre Só não divulga, deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre Só não divulga Só não divulga Deixa os nossos peguem off Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre Só não divulga Só não divulga Só não divulga Eu ia te ver, olhar no dicionário a palavra fim Que eu não ia de novo explicar pra você Demorou pra me amar Gastou o nosso tempo jogando o amor no mar E agora vem me procurar Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra e saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Demorou pra me amar Gastou o nosso tempo jogando o amor no mar E agora vem me procurar Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra e saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra e saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra e saia da minha vida Boca rejeitada Boca rejeitada Fica vingativa Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Fica vingativa Você já não me ama como me amava Meu toque não deixa mais a sua pele arrepiada Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Você não fala, mas meu corpo sente Raramente quando a gente faz amor Eu sinto que você está em outro mundo Olhos fechados e um gemido Quase mudo Quase mudo Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Eu sei que tem alguém aí na sua mente Fazendo amor pra gente Fazendo amor pra gente Você não fala, mas meu corpo sente Você não fala, mas meu corpo sente Vamos curtir, beijar na boca Dessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Vamos curtir, beijar na boca Dessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá gamado em você Hoje tu vai sentar no pai Vai, vai sentar no pai Vai, vai sentar no pai Vai, 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 vai Tu vai sentar no pai Vai, vai, vai Vamos curtir, beijar na boca Dessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo, lance proibido Que o pai tá agamado em você Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo, lance proibido Que o pai tá agamado em você Hoje tu vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai, 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 vai Vai sentar no pai, vai, vai Vai sentar no pai, vai, vai, vai Vai sentar no pai, vai, vai, vai Vai sentar no pai, vai, vai, vai Tu vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai, 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 vai Vai sentar no pai, vai, vai, vai Vai sentar no pai, vai, vai, vai Impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transcede a brisa do vento em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é a zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente O mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te ver eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te ver eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Alô meu amigo pirata CDs, meu irmão Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é a zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente O mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te ver eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar O mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te ver eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É um tamuri falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o tamzinho falando de amor É o tamzinho falando de amor E você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o Tãozinho falando de amor É hora de ser feliz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.